E ele já fez vídeo falando sobre canais com conteúdo sexual E isso aqui, mano, se fosse eu provando, velho, imagina farpas Imagina se fosse eu provando esses bagulho Meu amigo, mano E eu me detonar Ela ama atissar a meninada Está ganhando dinheiro De cartões de crédito De crianças Para fazer serviços sexuais na internet Como mostrar o pezinho Sabendo que ela ingrediu Antes, quando eu assistia, era mó de boas Hoje essa apelação Exatamente Ela tem que... Iriam falar assim Nossa, a Bianquinha tem que provar camisinha Para ter um pouco de viewers Porque ela é uma flopada Que só pegava viewers por causa do Jove O Jove chorou por essa daí Ia ter um comentário assim O outro ia ser Nossa, não acredito que o Jove namorou com essa mina Que livramento Não, não achei ruim Não, não é ruim, não Que nojo